Olá pessoal, tudo bom com vocês? Na aula de hoje iremos dar início aos estudos da cinética química, que é uma importante área dentro da química. E primeiramente nós iremos expor qual é o objeto de estudo da cinética química, certo? A cinética, ela estuda a velocidade, então toda vez que nós ouvimos a palavra cinética, é sempre importante fazer essa conexão com a palavra velocidade, tá? E ela estuda a velocidade envolvida nas transformações químicas, certo? A cinética química estuda a a velocidade nas transformações químicas. E também estuda os fatores que influenciam a velocidade, em especial a temperatura e de que forma a temperatura influencia, ou seja, como o aquecimento e o resfriamento de uma reação podem impactar na velocidade de um processo. De que forma a remoção isso pode influenciar na velocidade, bem como a superfície de contato, né? Que, por sua vez, é como o reagente está disposto, né? Se é de maneira triturada, se é de maneira inteira. Então, nós temos que... esses fatores, eles influenciam de alguma forma na velocidade de uma reação química. Porém, antes de estudar esses fatores, nós devemos conceituar o que seria uma velocidade de um processo químico. A velocidade de uma reação química, por sua vez, ela é dada em função das quantidades de uma reação química, ela é dada em função das quantidades de produtos ou das quantidades de reagentes que variam em função de um tempo, certo? Então, vamos imaginar que nós temos uma reação e nós temos produtos formados ou reagentes sendo consumidos em um determinado tempo. Então, a velocidade dessa reação, ela pode ser dada tanto em função do consumo de reagentes em um tempo, com a formação dos produtos em função desse mesmo tempo, certo? Matematicamente, esse processo é dado em função da variação da quantidade de uma substância, que pode ser a variação de produtos e de reagentes, em função de um tempo, da variação de um tempo, certo? Agora, vamos praticar um pouquinho através de um exercício para facilitar o nosso entendimento, né? Então, vamos considerar a seguinte reação. Nós temos CO reagindo com o NO2, formando CO2 e NO. Partindo dessa reação, nós podemos fazer algumas observações, que são válidas para qualquer reação. A velocidade da reação, ela pode ser descrita em função do desaparecimento do reagente, ou seja, do desaparecimento de CO e de NO2, mas ela também pode ser descrita em função da formação de CO2 e de NO. Vamos ver como é que seria isso em termos de equação. Para o CO, nós teremos que a velocidade média CO seria igual à variação da concentração de CO, e aí por isso ele é representado em termos de colchete, essa variação da concentração de CO seria dividida em função da variação de um tempo, certo? Observem esse sinal negativo aqui ao lado. Ele está aqui para representar que a molécula de CO está sendo consumida, ou seja, quando nós formos descrever a velocidade de uma reação em função dos reagentes, ela sempre virá com esse sinal negativo, seja para o CO, seja para o NO2, ou para qualquer outro reagente. Nós vamos descrever a velocidade em função de um reagente, esse sinal negativo é obrigatório. Já para descrever a velocidade em função dos produtos, nós temos que a velocidade média de formação, ou do CO2 ou do NO, eles é dada em função da variação da sua concentração, em função de uma variação de tempo, né pessoal? Com base nessas colocações, com base nessas regras, vamos praticar agora com um exercício experimental, né? Vamos imaginar que nós temos aqui três recipientes, né? Três tanques. O primeiro tanque, ele é no tempo zero, certo? No tempo zero, nós só temos aqui a presença de reagentes, não tem produto, né? Não tem nenhum produto formado e nenhum reagente consumido. Por isso a concentração de CO é a máxima, que é um mol por litro, e a de CO2, que é produto, é zero. Tranquilo? Então, com o transcorrer da reação, os reagentes começam a serem consumidos, por isso a sua concentração diminui, né? Como vocês podem ver nos intervalos de 20 e 40, e ao mesmo tempo, os produtos começam a serem formados, ou seja, a concentração dos produtos vai aumentando, certo? Então, com base nessa observação, nós podemos agora calcular a velocidade dessa reação, que é a velocidade média. E como é que a gente calcularia? Vamos pegar como espécie a se calcular, vamos calcular a velocidade em função da concentração de CO. Nós temos que a velocidade média de CO é igual à sua variação de concentração em função de uma variação de tempo. E aí o sinal negativo, né? Já que se trata de um reagente. Então, vamos pegar como base esse intervalo aqui, certo, pessoal? de 0 até 20 segundos, tranquilo? Nós temos aqui que a velocidade média para CO é igual à sua variação de concentração nesse intervalo, que é 1 menos 0,54, tudo bem? 1 menos 0,54. Pegando esse valor, nós iremos dividi-lo pela variação do tempo. E observem aqui o sinal negativo, como sempre. Nós partimos do tempo 0 para o tempo 20. Então, 20 menos 0 é 20, né, pessoal? E uma conta simples essa. Prosseguindo, nós temos que a velocidade média da formação de CO ela é igual a 1 menos 0,054, que é 0,46. E aí nós vamos dividir esse valor aqui por 20, que é o tempo, que é a variação de tempo. Esse valor aqui, pessoal, fazendo os cálculos, ele vai dar igual a 0,023. Aí vocês perguntam, professor, tem unidade de medida? Tem. Unidade de medida é uma unidade de concentração que nós vimos lá no início do nosso curso, que é mol por litro, ou mol vezes litro a menos 1. E é isso tudo também em função de um tempo, que aqui no caso é em segundo a menos 1, certo? Então, a velocidade de decomposição ou de consumo do CO ela é igual a 0,023 mol por litro, considerando o intervalo de 0 a 20 segundos. Ficou claro, né, pessoal? Então, vamos para a frente. Nós vimos agora como é que se calcula uma velocidade e uma reação química. Porém, antes de analisarmos quais são os fatores que influenciam nessa velocidade, nós temos que entender melhor como é que se formam os produtos, né? Como é que ocorre uma reação química a nível molecular. E para tal, vamos fazer o uso da teoria das colisões, certo? A teoria das colisões, ela diz que para que haja uma reação ou uma transformação química, é fundamental que ocorram colisões efetivas entre as moléculas, certo? Essas colisões, elas só são efetivas se, vamos lá, número 1, elas tiverem uma orientação favorável entre as moléculas de choque, ou seja, se tivermos uma posição adequada para que as moléculas colidam, as moléculas de reagente colidam e formem produtos, certo? Essa é a primeira condição. A segunda condição diz que essa colisão, ela só resulta em uma reação se somente se tiver energia suficiente, certo? Então, vamos estudar cada uma dessas condições para nós entendermos melhor como é que se forma um produto a partir de reagente ou de reagentes, certo? Primeiro, vamos estudar a orientação favorável entre as moléculas, certo? Vamos considerar a reação abaixo aqui. Nós temos o NO, o gás NO, reagindo com o oxigênio para formar NO2, certo? Então, vamos considerar essa reaçãozinha aqui, certo? Primeiro, eu vou mostrar aqui para vocês uma animação que vai explicar para vocês como é a formação dessa reação, certo? Nós temos aqui a molécula de NO, observem a colisão com a molécula de O2. Vocês viram que não foi formado nada, né? Que as moléculas permaneceram como eram antes. Isso ocorre porque com a orientação desfavorável, nós não temos a formação de um produto. A orientação desfavorável, ela gera uma colisão que ela é não efetiva. Ou seja, se a colisão é não efetiva, nós não temos aqui processo de reação. Porém, nós temos também que analisar que as colisões podem ser não efetivas, mas elas podem ser também do tipo efetivas. E aí, quando uma colisão é efetiva, vocês vão observar agora, com átomos diferentes, vocês viram que foi formado o NO2, certo? Então, a orientação favorável, como nós acabamos de ver aqui, é um fator muito importante para que essa colisão seja efetiva. E aí, uma colisão efetiva gera a formação do produto, como nós estamos vendo aqui, que é o NO2, certo? O outro fator a ser estudado é a questão da energia suficiente para a colisão, certo? Nós temos que entender que uma colisão só é efetiva se ela tiver uma energia mínima para que os reagentes possam ser convertidos em produto, certo? Então, uma reação só ocorre se ela tiver essa energia mínima. Essa energia mínima é chamada de energia de ativação, sigla EA, certo? Quando nós estamos perto de atingir essa energia, ou ao atingir essa energia, os reagentes, antes de serem transformados em produtos, eles formam um intermediário de reação, que é instável. Esse intermediário, ele é chamado de complexo ativado, certo? Então, eu vou passar para vocês aqui mais uma animação para facilitar o nosso entendimento. Vocês olham aqui o início da curva, da coordenada de reação, que é sempre os reagentes, certo? Então, quando nós tivermos uma curva desse estilo, do lado esquerdo, sempre nós temos o reagente. E do lado direito, no extremo lado direito, sempre os produtos, certo? Então, vamos lá. Recapitulando de novo, nós temos aqui reagente, lado esquerdo, produto, lado direito. E com o prosseguimento da reação, vocês notam que a energia está em Y, ela começa a aumentar. Acompanha a bolinha, a energia começa a aumentar. Esse valor observado aí, se vocês notarem, ele está entre o produto e o reagente. É a variação de energia entre os dois. Que nós estudamos lá na aula passada, que era a variação de entalpia, né? Então, graficamente, essa diferença entre a base dos reagentes e a base dos produtos, ela pode ser descrita como sendo a variação de entalpia, certo? Então, nós temos o progresso da reação até que ela chega no topo. Esse topo é justamente quando nós temos o intermediário de reação, ou seja, o complexo ativado. Então, quando nós tivermos essa curva, e tivermos o topo dela, o topo dela é o máximo de energia. Por isso que ele é extremamente instável. E o seu máximo de energia é quando nós temos a formação do complexo ativado. Tranquilo? Então, vamos prosseguir. Vocês observaram aí, o complexo ativado é formado, houve a colisão e no momento da colisão, a formação de um novo produto. Certo? Se vocês olharem, tinha dois, recolheu um átomo do vizinho, ao recolher o átomo do vizinho, forma, agora com três átomos. Né? E aí, eu queria chamar a atenção de vocês, também só voltando, que a energia de ativação, como nós acabamos de falar, ela é esse valor aqui, quando nós partimos do reagente até o topo. Ou seja, ela é a energia mínima para que os reagentes se transformem em produtos. Certo? Agora, entendendo um pouco melhor como é que se forma uma reação química, nós podemos, de fato, entender como que esses fatores influenciam na velocidade de uma reação química. a temperatura, por exemplo, ela diz que quanto maior for a temperatura, maior vai ser a fração de moléculas dos reagentes com energia cinética igual ou superior à energia de ativação. Aí vocês vão dizer, professor, eu não entendi, foi nada. Então, vamos lá. Maior temperatura quer dizer que as moléculas, quer dizer que nós temos o maior número de moléculas de reagentes e esse maior número de moléculas de reagente ela tem energia igual ou superior à energia de ativação. Então, se nós temos o maior número de moléculas, logo, o número de colisões efetivas vai aumentar, né? É a questão de probabilidade. Nós temos mais moléculas com energia adequada. Então, o número de colisões ele aumenta. questão de probabilidade. Portanto, se nós temos mais colisões e mais colisões com energia suficiente, é natural que as reações químicas apresentem maior velocidade ou maior rapidez em temperaturas mais altas, já que o aumento de temperatura faz com que nós temos uma maior fração de moléculas com energia cinética igual ou superior à energia de ativação, e aí eu gostaria de novo de mostrar mais uma animação para vocês que mostra isso. Nós temos aqui um vídeo com dois beckers, um a 22 graus e outro a 54 graus. Observem que no becker de 54 graus com a maior temperatura, a reação ocorreu mais rápido. tanto é que visualmente nós conseguimos perceber isso, né? Se vocês olharem para o becker, vocês irão perceber que ele tem uma coloração já mais clara, né? Isso quer dizer que a reação já atingiu um estágio mais avançado do que nesse outro becker, a 22 graus. Isso mostra como a temperatura influencia nesses processos cinéticos. E aí eu queria retomar com vocês algo que nós vimos já anteriormente, a questão das reações exotérmicas e endotérmicas. Notem que elas apresentam perfis diferentes, né? Na reação exotérmica, nós temos aqui a energia dos reagentes maior que a energia dos produtos, né? Isso a gente já viu em outras aulas. E a energia de ativação, ela é sempre em função do ponto de partida. O ponto de partida é os reagentes, é a energia necessária para que o reagente atinja o topo e seja convertido em produto. Então, percebam que para uma reação endotérmica, que é quando a energia dos reagentes é menor, perceba que a energia de ativação ela é maior, certo? E pelo fato de a energia de ativação ela ser maior, isso justifica o fato de uma reação ser endotérmica, certo? Por quê? Porque se a energia de ativação ela é maior, quer dizer que a reação requer mais energia na forma de calor, porque é essa energia na forma de calor que vai fornecer a energia de ativação da reação, certo? Por isso que uma reação dessa natureza ela é uma reação endotérmica, por quê? Porque ela necessita de energia na forma de calor para se atingir a energia de ativação, certo? A concentração ela também influencia na velocidade de um processo químico, de que forma? as moléculas elas se movimentam continuamente e colidem de maneira frequente umas com as outras, certo? Isso explica o efeito da concentração sobre a rapidez da reação, por quê? Porque quanto maior for a concentração dos reagentes, isso significa que nós vamos ter mais moléculas por unidade de volume, ou seja, maior vão ser a frequência das colisões intermoleculares e mais rápida a reação, ou seja, tudo a questão de probabilística, ou seja, aumentou a concentração dos reagentes, nós temos mais moléculas por unidade de volume, quanto mais moléculas nós temos, maior a probabilidade de nós termos uma colisão, por sua vez, maior a probabilidade de que essa colisão seja efetiva, logo, nós temos uma maior rapidez nesse processo de conversão de reagente em produto, como nós vamos mostrar aqui na reação abaixo, nós temos aqui o hidrogênio reagindo com o iodo formando o gás de hidrogênio e o iodo. Observem a velocidade em função da concentração de hidrogênio, aqui a velocidade é igual a x, porque nós temos só uma molécula de hidrogênio. Quando nós colocamos duas moléculas de hidrogênio, a velocidade duplica, vai para 2x. Quando nós inserimos três moléculas de hidrogênio, aí a velocidade triplica, vai para 3x. E por que que isso ocorre? Como nós vimos acima, quanto mais moléculas por unidade de volume, maior vai ser a frequência de colisões. E aí, quanto maior essa frequência, mais rapidamente nós temos a conversão de reagentes em produtos. Tranquilo? por fim, o outro fator que influencia na reação é a superfície de contato. Isso ocorre, isso é mais comum, quando nós temos, por exemplo, um reagente na forma sólida e o outro na forma líquida ou gasosa. Então, quanto maior for a área superficial do sólido, mais rápida será a reação. Vamos aqui pegar um exemplo clássico, imaginemos que nós temos aqui duas pastilhas de sonrisal, por exemplo. Uma delas inteira e outra delas completamente triturada. Se vocês olharem para os dois copos, vocês verão que esse processo aqui com a pastilha completamente triturada vai ser um processo bem mais rápido. Por quê? Porque você tem mais contato entre a água e a pastilha dela triturada, ou seja, você tem mais contato do que com a pastilha inteira. E esse maior contato faz com que as colisões entre as moléculas do sorrisal e as moléculas da água sejam mais frequentes. E aí, quanto mais frequentes essas colisões, mais rápida é a reação. Então, a superfície de contato por aumentar a área superficial do sólido faz com que a reação ocorra de maneira mais rápida. Ok? Então, pessoal, com essa observação eu encerro a aula de hoje e gostaria que vocês fizessem os exercícios para que na próxima aula possamos discutir de maneira mais clara. Tudo bem? Tchau, tchau. tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto